Você sabia que não vale a pena deixar o seu personagem lutando automaticamente o dia inteiro aqui no jogo? Saiba como funciona o vigor e como utilizá-lo de maneira efetiva aqui no jogo. Bem-vindos ao canal das aventuras épicas dos jogos de RPG, aqui quem fala é o Kaneda. E eu trago pra vocês aqui um vídeo com uma dica muito importante pra você que quer evoluir de forma efetiva e não perder tempo aqui no Ragnarok Mobile, tá? Saiba que existe um recurso, um sistema de estamina ou vigor que vai limitar a quantidade de XP e drops de itens que o seu personagem ganha. Como todo mundo sabe, o jogo permite que você deixe o seu personagem lutando automaticamente. Então você pode deixar o celular de canto e fazer outra coisa que aí você vai ganhando XP. E todo mundo pensou, não, beleza, eu deixo o celular ligado o dia inteiro que eu vou ganhar XP pra caramba e vou evoluir rápido. E isso eu me engano porque o que que acontece? O jogo tem esse sistema de estamina que limita em 5 horas a quantidade de tempo que você tem que ficar lutando dentro do jogo. Seja automaticamente ou não, você tem 5 horas com o XP ganho de forma efetiva, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Se você clicar no botão mais, opções, certo? Vai aparecer esse item chamado combate hoje. Isso aqui é estamina ou vigor, as pessoas estão chamando de nomes variados. Então você tem 300 minutos, o que equivale a 5 horas, pra lutar e ganhar XP, o XP normal do jogo, tá? Então o que que acontece? Se você jogar mais do que 5 horas, se você deixar o celular a noite toda lutando automaticamente, você vai estourar esse limite de 300 minutos e aí você vai exceder esse valor. Quando excede esse valor, o XP cai, mas cai muito. Cai num nível de você ganhar... Onde você ganhava 300 de XP, você ganha 20, 10. Então não vale a pena você deixar o personagem lutando automaticamente o dia inteiro, porque você vai estourar esse limite de 5 horas diários. Aí você fala, pô, Caneda, pô, teve um dia então que eu não lutei, né? E aí eu fiquei um tempo sem entrar no jogo. Eu perdi esse dia? Não. Ele é acumulativo. Então se você ficou um dia sem lutar, no dia seguinte você vai ter 600 minutos, que é o máximo do acumulativo de tempo ali pra você recuperar e poder lutar e ganhar XP de forma efetiva. É o XP correto, né? E aí o que que eu disse pra vocês, né? Como utilizar o vigor ao seu favor? Você vai utilizar isso de forma efetiva. De que maneira? Vamos supor que você vai dormir e tal, você quer deixar o personagem upando. Chega num mapa bom, né? Que tenha uns 5 níveis acima do seu, que seja um monstro que você consegue matar sem perder muito HP, você deixa ele evoluindo lá. Beleza. Quando você estourar esse limite, aí você vai fazer as quests. Porque o que que acontece? As quests, a recompensa da quest, ela é fixa. Ela não muda. Então se uma quest te dá 30 mil de XP, independente de você ter estourado a estamina ou não, você vai ganhar esses 30 mil de XP. Por exemplo, eu tô com o vigor aqui em dia, eu tenho o período pra ganhar o XP normal. Só que eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tava falando. Eu completei uma quest, tá? Aí eu vou vir aqui e ganhar a recompensa da quest. Beleza, tô falando com o cara. E bababá. Muito texto. Beleza. Ponto de interesse, 98. Ó, vou aumentar logo porque foi bem rápido. Eu ganhei 98 mil de XP e 8 mil de Job. Essa experiência, ela é fixa. Se eu tivesse estourado o meu tempo de combate, eu ia ganhar ainda os 80 mil, né? Os 90 mil, os 98 mil e os 8 mil de base. Então essa é a melhor forma de você evoluir dentro do jogo. Você tá sem tempo, você quer fazer um grind, ou você mesmo manualmente faz o grind, ou você deixa no automático. Vai do... deixa lá e estoura o limite de tempo. Beleza. Estoura o limite de tempo, aí você senta e faz as quests. Porque aí fazendo a quest, mesmo que a quest mande você matar o inimigo, você vai matar o XP do inimigo que você matou, você vai ganhar bem pouco. Mas a recompensa da quest é fixa. Então essa é a forma efetiva real de você conseguir ganhar mais XP e se aproveitar do vigor aqui no jogo. Beleza? Então eu aguardo vocês nos comentários aí. Se você não conhece o canal, se inscreva, ativa os sininhos pra receber mais notificações aí. E se você quiser alguma... tiver alguma dúvida, quiser algum tutorial, escreva nos comentários que eu e minha equipe aqui da Guilda que estamos jogando diariamente e recebendo mais informações, porque esse jogo está bem mais complicado do que o jogo do PC que a gente conhecia antes. Então se você tem alguma dúvida, entre em contato nos comentários aí que a gente vai buscar a informação e faz um tutorial pra vocês. Beleza? Um detalhe, antes de eu ir embora, compartilhe esse vídeo com quem está jogando aí o Ragnarok Mobile, porque eu acredito que essa dica aqui é muito importante pra todo mundo. então vamos espalhar as informações aí sobre os tutoriais do Ragnarok. Beleza? Um grande abraço, agora sim. Valeu!